E nesta terça-feira, os servidores da DAPEC, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins, entraram em greve por tempo indeterminado. Eles têm diversas reivindicações e para falar sobre como está a mobilização, eu converso com o Winston Gomes, que é presidente do Sindicato dos Profissionais de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins. Muito obrigado pela entrevista. Quais são as reivindicações que vocês fazem aqui nessa mobilização? Bom dia. As reivindicações aqui foram deliberadas em Assembleia Geral da categoria. Já há vários meses a gente vem tentando um extrato disso, dessas melhorias de trabalho, com o governo não temos conseguido. Então realizamos uma Assembleia Geral, onde a Assembleia elincou toda uma pauta que vai desde condições de trabalho, com a reestruturação do órgão, pagamento do ressarcimento que está atrasado, uma data para pagamento desse ressarcimento e ainda cursos e treinamentos. Essa paralisação abrange os 139 municípios do Tocantins, né? Positivo. A da PEC é um dos poucos órgãos que está presente nesse 139 município. Então nós estamos com as atividades paralisadas nesse 139 município. Dentre as reivindicações, só para ter como exemplo, estão as condições precárias, como o senhor falou, dos servidores, os problemas estruturais nas unidades, falta de veículos combustíveis, falta de internet, falta de materiais básicos, expedientes e de limpeza. Está difícil trabalhar nessas unidades, então, pela quantidade de reivindicações. Positivo. Tudo que você leu aí é o que está acontecendo dentro do órgão e a gente já vem há muito tempo tentando resolver isso e sem sucesso. Então, nós chegamos ao momento da greve porque foi o único recurso que nos restou para chamar a atenção, não só do governo, mas também da sociedade. Muitos desses itens hoje são pagos pelos próprios servidores. Chegamos a esse caos. Inclusive, por falar em pagar pelo próprio servidor, tem também uma questão de ressarcimento por parte do Estado. Explica para mim melhor como é que é essa situação. O servidor da ADAPEC não recebe diárias. Todos esses deslocamentos, seja para trabalho volante, trabalho de barreira fixa, seja para o interior, para onde for, ele não recebe diárias, ele recebe um ressarcimento. E esse ressarcimento está atrasado desde o mês de janeiro, colocando esses servidores, a saúde financeira desses servidores e das suas famílias sem dificuldades. Então, essa é uma outra pauta que nós estamos cobrando do governo que coloque em dia esses pagamentos. É sabido que o ADAPEC é quem faz a fiscalização e quem faz o esquema de vacinação contra a febre e a fitose. E a gente sabe também que agora, 1º de maio, começa a primeira fase da campanha de vacinação. Essa paralisação, ela pode, se ela se estender até maio, causar algum problema na vacinação? E também nesse esquema de entrega das vacinas que vocês também fazem? Positivo. A ADAPEC é responsável pela sanidade animal e vegetal de todo o Estado. Nesse período agora, inicia-se já o trabalho de preparativo para a campanha de vacinação contra a febre e a fitosa, como recebimento dessas vacinas que estão chegando das distribuidoras para as lojas. Quem faz esse recebimento é o profissional da ADAPEC. Como nós estamos em greve, esse profissional não vai receber. As lojas vão faltar, vai faltar vacina. Isso vai impactar diretamente aí na vacinação. Presidente, com essa paralisação, pode ter risco, pode correr o risco do Estado perder o selo de um Estado livre da febre e a fitosa? Sim, não só da fitosa, mas de vários outros programas que a ADAPEC é que controla. Por quê? Está faltando a fiscalização, não só a fiscalização interna, mas a fiscalização entre Estados. Hoje está tudo paralisado. O trânsito está livre, entrada e saída. Então, não tem o controle de quem entra, de quem sai ou de quem está movimentando dentro do Estado. Colocando em risco toda a sanidade animal e vegetal do nosso Estado. A greve começou ontem. Alguém do governo ou da ADAPEC chamou vocês para poder fazer algum acordo? Até o momento, não. Nós estamos buscando esses diálogos, mas até o momento sem sucesso. Estamos insistindo para que isso aconteça, porque não é nossa intenção de ficar de greve. Muito pelo contrário, é resolver o problema. A greve é exatamente para sensibilizar o governo e a gente tentar resolver as demandas que foram colocadas para ele e o governo. Muito obrigado pelas informações. Enquanto isso, a greve segue por tempo indeterminado e a gente vai continuar acompanhando. Com imagens de Megnaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.